E depois vão para a rua e a guerra é deles? A guerra não é deles! A guerra é de todos nós, ele vai tocar o meu filho! O que é que ele vai dizer? Vai dizer que este estado é uma treta, que isto é tudo uma treta? Não! Como é que ele vai ter gosto para ensinar a matéria? Portanto, o que acontece aqui é que nós estamos todos diantes, nós pensamos sobre isso. Quando nós pensamos que a guerra dos enfermeiros, dos professores e de mais não sei quantos setores neste país, nós pensamos, não, não, espera aí... Se calhar é minha também. E se é minha também, eu também tenho que ir para a rua. É o que eu entendo. E nestes três pilares, um deles já estava a reerguer-se, que é pelo menos a saúde mental de um povo inteiro. Porque se nós pensarmos que quem vai lutar pelos direitos ou por melhor qualidade de trabalho... Ah, eu estive a fazer tratamentos no São José, eu tinha uma fisioterapeuta para fazer banco, e seis meses quase que eu lá estive, uma fisioterapeuta para fazer banco e fazer tratamentos. Ela corria de um lado para o outro, cansadíssima, e nunca entrava... Aliás, nunca saía a horas. Nunca entrava antes da hora... Aliás, nunca entrava depois da hora e saía sempre muito depois da hora. Então, o problema não é dela? Ela está-me a tratar a mim? Não é? O que eu acho é que... Lá está a cultura e a educação. Estes miúdos não é só ter acesso à internet. Não é andarem com o telefone que até me fazem aflição. Vão assim... E não pedem desculpa. Não sabem o que é civismo, mas não é culpa deles. É nossa. Portanto, vamos ensiná-los a pegar num livro e a perceber o que é que é a democracia. E a democracia é a capacidade de escolher. É a capacidade de decidir o que é que quero. Então, para isso, tens de ler. Para ler, tens de saber. Então, para saber, tens de estudar. Portanto, se calhar não é só pequeninos. Nós também temos o dever de fazer estas três coisas para poder tomar uma decisão correta. Mas tudo muda se nós tomarmos o pulso e fizermos para que mude. Tchau. Tchau.